Quem tá atirando vai atrair a tensão, pô. Ah, pedrão. Tira não, pô. Alguém tem granada aí sobrando? Tem uma de gás. Eu só tenho. Tá o cara ali fora. Deixa passar, deixa passar. Pega mais um, pega mais um. Matei. Não vai não, não vai não, Aspecto. Não vai não, pô. Silenciador. Reviveu ele. Atira no carro ali, ó. Tá deitado ali, ó. A K, tem aqui a da K? É. Eu tenho umas aqui, ó. Tá. Tom, velho. Quer mais? Não. Tem aqui, ó. A K aí, pô. Caralho, não é a K, hein? Então devolve, então. Devolve. Não é a K com a arma, então, pô. Não é a K. Não é a K. É a K. Não é a K. É a K. É o idiota, velho. Não é. Fica quieto, ninguém atira, hein? 15 caras vivos, hein? 15 caras vivos. Não tem 10. Não, é 15. Ô, gás, ô, gás, ô, gás, ô, gás. Vambora? Vai ter que sair. Vamos esperar. Espera pra carregar vidro e já vai... Ó, subiu aqui a colina, fica tudo deitadinho. Tem 9 caras vivos. 11 caras vivos, hein? Deita, 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 deita. Deita, 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 deita. Calma, calma. O cara lá em cima, hein, que dá de sniper. Tira do sniper, não. Não, eu, eu. Não atira, atira no silenciador. Não, só atira no silenciador. O cara vai curar o life, hein? O cara vai vir. Essa moto aí, nossa. Não. Todo mundo sozinho, só tem... Só tem que atirar. Ó o cara lá da moto, lá. Acertei, acertei. Morreu, morreu. Eu não. Boa, Leonardo. Tá vivo lá ainda. Tá todo mundo sozinho, hein? Não, tem os caras de dois, não. Não, só tem nós. Matei, 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 matei. Tem quatro, tem... Quatro... Não, cinco, nego, vivo. Vamos esperar morrer, vamos esperar morrer. Tem 10 caras vivos, pô, não tem? Eu sei, Rodrigo, mas tem... Os grupos tá tudo dividido. Borde o carro deles. Só nós que tá, acho que tem os cinco, hein? O resto. Só nós. Ó o gás, melhor, né? Descer o buraco aqui, hein? Vamos descer o buraco, desce o buraco. Relaxa. Ó os caras lá em cima, lá na pedra lá, pô. Tira o meu, lá, eu tô tirando eles. Acertei. Ah, tá sem colete já. Fica junto, fica junto. Fica junto. Qual a letra então, qual a letra, qual a letra, qual a letra, qual a letra aí? Vamos ficar junto. Eles vão vir aqui, ó. Ó o carro deles aí, ó. Tem um cara na esquerda, hein? Qual a letra, cara aí? Aqui, 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 ó. Ó, 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 ó. Ua, 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 ua. Boa, caralho. A gente conseguiu. Tem dois só, tem dois vivos, hein? Tem dois vivos só. Dois vivos. Tocou um dois. Ai, tia, 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 tia. Ó o carro aí, ó. Tira um carro. Tocou um dois vivos agora. Ó eles. Calma, calma. Eles ali, ó. Aonde? Ali, ó. Fala o número. Tá no... Ó, ó, 200. Vai dar ali, ó. Vai dar ali, ó. Eu deitei, eu morri. Tá ali da arma ainda, hein? Não cai, não. Pode, revive não, revive não. Pode matar. Calma, calma, calma. Pode matar, pode matar. Boa. E tá ali ainda. Tá ali da arma. Tem quantos caras que tá ali? Boa, reviveu. Só, só falta um. Vou morrer, vou morrer, calma. Na esquerda aqui, ó. Tá no S. Tá ali, ali. Tá no S, pô. Boa, time. Sobreviveu no Vitão ali, ó. Falta cinco segundos. Vai, vai, vai. Jogamos muito, jogamos muito. Jogamos muito. Jogamos muito.